Olá meu povo do YouTube, galera eu vou mostrar aqui, olha o sabiázinho ó, olha lá ó, sabe por que aquele sabiá tá daquele tipo ali? Tá um agitado, eles tão super agitados, o sabiá, olha só, bem agitado mesmo, tá ouvindo o barulho? Tá vendo? Tão bem agitado, quer ver? Como eles vão ser, eu vou caminhar pra cá, eles vão se agitar mais, deixa eu ver Não, não se agitaram não, agitou, agitou, vou mostrar o que que é ó, aqui tem um ninho, ninhozinho de sabiá ó, com os filhotinhos dentro ó, acho que nasceram hoje ó Aí eu me aproximei aqui ó, tanto que são bonitinhos os bichinhos, aí eu me aproximei aqui, eles ficaram loucos, eu acho que uns quatro ó, ó, ó Logo, ó, é o biquinho aberto esperando comida ó, e a mãe tá bem aqui, ciumando aqui só ó, 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 ó o ciúme, cadê? Eu não vou mexer com eles não, só vou mostrar mesmo aqui ó, eles pegam ó, e fazem o ninhozinho bem nessa janela aqui ó Olha, tanto que são bonitinhos, bonitinho, bonitinho, não sei, mas são bonitinhos né? Ó, a sabiá tá bem aqui, eu vou me afastar que é pra ela poder tomar de conta do ninhozinho dela Todo ano eles nascem esse sabiázinho aí nessa janela aí, e tem outra janela aqui também ó, que eles fazem bem ali naquela Mas não tem, esse ano, todo ano eles fazem essas duas janelas, os ninhozinho, mas nesse ano eles não fizeram naquela ali não, ó lá, ó, 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 ó Os bichinhos É isso aí ó, agora eu vou me afastar daqui pra não ficar perturbando a vida deles, era só pra mostrar mesmo pra vocês o ninhozinho